Qual é a nova cara que os movimentos sociais têm hoje, na atualidade? A gente pode dizer, por exemplo, que a Assembleia Popular, que é um retorno às bases, às comunidades. É um novo movimento que esses grupos têm feito, de fazer uma conversa muito mais com a sociedade civil, com as bases, do que com o Estado? Não deixando a conversa do Estado de lado, porque é importante também, mas agora tentando envolver mais a população nesses debates, nessa mobilização? Pois é, será que o projeto de poder, que ainda persiste em muitos partidos políticos, é importante, ainda é uma luta importante? O mais importante é o trabalho de base, Assembleia Popular, Consulta Popular e outros movimentos que têm surgido. Vejam, a sociedade, o povo, quando nós falamos do povo, as classes trabalhadoras, os setores médios, que estão sendo palperizados e proletarizados, eles olham para a realidade que os cerca e estão sempre procurando qual é o caminho para a mudança. Durante um quarto de século, isso é um tempo histórico significativo, uma geração de brasileiros acreditou na promessa das reformas. A ideia, basicamente, era a seguinte, quando o Lula chegar à presidência da República, ele vai abrir uma negociação com a Avenida Paulista. Ele vai chamar a Fiesp e vai dizer, rapazes, vocês vão ter que reduzir a jornada. Vai procurar a sociedade rural brasileira e dizer, meninos, vocês vão ter que aceitar um índice de produtividade mais alto, senão as terras vão ter que ser tomadas pelo Estado para garantir assentamento de famílias, porque nós temos milhões e milhões de miseráveis no país que precisam de uma esperança. Então, houve a crença de que a ascensão do Lula ao poder resolveria, já daria conta de todas as bandeiras de Lula. Ou seja, a promessa de que um grande acordo, um grande pacto, seria forjado entre o Estado, as classes proprietárias, para aumentar o acesso à educação, aumentar a oportunidade de trabalho. Isto era o sonho que foi o que permitiu o Lula ser eleito e depois ser reeleito. O que nós vemos, entretanto, depois de oito anos, é que as reformas que ocorreram até o momento foram muito frágeis e, a rigor, há como política social fundamental um tipo de política social que é a assistência social. Não é a universalização de direitos. É uma política de emergência que permite que pessoas que estavam numa situação de miséria biológica tenham, pelo menos, uma vida mais saudável, mas que não garante mobilidade social. O que é o conceito de mobilidade social? É uma ação pontual que não vai significar uma mudança de estrutura. Mas muda a estrutura. Mas você não entende que é um começo, que é um começo que a gente tem 25 anos apenas de democracia, como você falou, e que tem muito a evoluir ainda. O Brasil tem muito a evoluir, mas todas as sociedades têm pressa. E toda geração tem pressa. Você não pode apresentar para o trabalhador da Constituição Civil de hoje, que está trabalhando 50, 55, 60 horas por dia, que está pendurado lá em cima, sem uma estrutura de segurança, para receber, depois de uma jornada de trabalho infernal, 700, 800, 900, mil reais. Você não pode dizer para ele, daqui a 30 anos, meu caro, o Brasil vai ser melhor. As pessoas... Bom, ele vai dizer, mas daqui a 30 anos eu estou morto. Então, isso corresponde à esperança na vida depois da morte. Quando se fala de trabalho de base, como tu dizias, isso é fundamental, quer dizer, se os sindicatos não fizerem trabalho de base, se os sindicatos se transformarem, como infelizmente a CUT se transformou, a Central Única dos Trabalhadores se transformou num aparato muito semelhante ao da Força Sindical, ou seja, uma organização de superestrutura que vive prisioneira da força de gravidade do Estado e que recebe, através de tubos, como se fosse um cordão umbilical, financiamento estatal, e está muito longe da organização de base. Na organização de base, o que o trabalhador quer saber é agora, neste contrato coletivo, nesta negociação da campanha salarial, vai ter redução da jornada? Agora, nesta próxima campanha salarial, nós vamos ter mais direitos? Nós vamos ter mais segurança? Nós vamos ter realmente alguma garantia de que os nossos filhos vão poder estudar e um dia, quem sabe, chegar numa universidade e vão poder ter uma vida melhor do que a nossa? Muito bem. O que a sociedade brasileira está percebendo é que isto, através de negociações, está muito difícil. Está muito difícil porque a Avenida Paulista não quer negociar. Não é que o governo, seja o Lula no Brasil, ou o Lugo no Paraguai, ou o Evo na Bolívia, ou os Kirchner na Argentina, todos estes governos latino-americanos que chegaram ao poder depois do impacto dos ajustes neoliberais, eles tiveram pela frente nações que tinham regredido historicamente. Com as privatizações, com a desnacionalização, com as flexibilizações do trabalho... O papel do Estado reduzido. O papel do Estado reduzido como fiscalizador regulador aumentou o quê? A selvageria. O que aconteceu na América Latina? Rivalidade, competição, desemprego em massa, desespero, delinquência. Aumentou a delinquência? E nesse contexto, por exemplo, que o Ulisses trouxe, do retorno, da redemocratização do país... Sim, que ainda é uma criança, digamos assim. A passos lentos, que outras bandeiras que surgiram nesse período? Por exemplo, a preocupação com o meio ambiente, a questão da igualdade de gênero nas relações de trabalho, em casa, na remuneração da mulher que trabalha em casa. Eu queria que você trouxe assim, quais são as ações, o que tem pautado os movimentos sociais hoje em dia? Surgiram novos... Além dos velhos movimentos como a reforma agrária, em Moradinho. Ali, como eu te falava no gloco anterior, surgiram novos movimentos sociais. Nós começamos a ter movimentos de mulheres que não aceitam mais a violência doméstica. O Brasil é um país de um grau de violência doméstica. É um tema tabu, é um tema que nem se toca. Mas o Brasil tem níveis de violência doméstica entre os mais elevados do mundo. Surgiram movimentos de mulheres exigindo igualdade de direitos contra a violência doméstica. O Brasil tem um nível de desigualdade entre o salário médio da mulher e do homem, nas mesmas funções, na cidade, que é espertoso. Que se amplifica com a questão racial também. A mulher negra... E depois, o Brasil tem este drama não resolvido, que é a violência da escravidão. Ou seja, há brasileiros que têm uma barreira que só é invisível aos olhos de nós, que somos eurodescendentes. Para aqueles que nasceram com a pele mais escura, a condição da opressão negra no Brasil, uma experiência diária que ele começou na escola primária e que vai carregar durante toda a vida. Então surgiram movimentos negros e surgiram também movimentos ambientais. Por quê? Porque há cidades como São Paulo, que são cidades que chegaram ao limite da demência. Quer dizer, uma cidade que tem, como São Paulo, diariamente um congestionamento médio de 200 quilômetros. 200 quilômetros como congestionamento médio. Quer dizer, isto é basicamente um pesadelo... Diário. Diário. Quer dizer, um país como o nosso, que tem dois terços dele, dois terços dos oito milhões e meio de quilômetros do Brasil são a Amazônia, e nós somos recordistas mundiais de queimadas. É evidente que tem um problema ambiental e, portanto, surgiram movimentos ambientais. Estes movimentos de mulheres, os de negros ambientais, eles podem seguir dois caminhos. Eles podem seguir um caminho que é se integrarem à ordem e aceitarem as regras do mercado. E, portanto, aceitarem que nos limites do capitalismo contemporâneo é possível uma igualdade das mulheres, uma igualdade de direitos e uma regulação do meio ambiente. Um outro caminho, eles compreenderem que sozinhos não terão a força social para enfrentar o núcleo de poder que faz do Brasil ser um país injusto para os trabalhadores, injusto e opressivo para as mulheres, para os negros. Um país que condena entre 10% e 15% da sua população economicamente ativa ao desemprego. Tem diversas minorias também, que minorias, na verdade, são grupos gigantes que são... Além disso, temos a homofobia, temos os preconceitos contra gays lésbicas, que são homens e mulheres que querem viver livremente o direito à felicidade, o direito à sua sexualidade, o direito ao amor, ao afeto e à sua sexualidade. É um direito legítimo e que são, às vezes, não só discriminados, são espancados até a morte, como aconteceu recentemente. Então, vamos lá.